Bom, muito boa noite a todas as pessoas, pedir desculpas, né, paulista, dizer que tem trânsito em Salvador é um negócio meio estranho, né, mas eu achei interessante a caminhada de Itapuã para cá. Agradecer o convite para estar aqui, uma mesa bem inusitada, né, companheiros do PT de longas datas, né, todos e toda, né, e uma mesa com três homens brancos e duas mulheres negras, o que não é muito comum, né, pela história, a gente foi reservado para nós negros o lugar da escuta, né, uma longa escuta, né, então bacana fazer parte dessa virada de jogo. Eu fico sempre muito feliz quando surgem coisas por fazer aqui pela Bahia, porque desperta a minha metade baiana, né, eu sou filha de mãe paulista, pai baiano, avô mineiro, estilo Chico, assim, né, estilo a música do Chico. Então, é sempre bom estar por aqui. O Luiz Dulce já falou? Ah, bom, que susto, uma pena não ter ouvido toda a intervenção do Emiliano, mas nós dois, o Emiliano, eu tenho uma passagem muito emocionante com ele, além da história, da história, mas num momento em que eu fui estranhamente vista pela mídia, eu vou dizer em alguns aspectos porque estranhamente, o Emiliano foi uma pessoa que me acolheu aqui na Bahia e me levou para conversar com o Waldir Pires, né, eu estava saindo não só de uma fritura, mas de uma trituração, né, e aí o Emiliano me levou para me aconselhar com o Waldir Pires sobre o que fazer para sobreviver, né, nessa sociedade onde, quando há uma oportunidade de uma pessoa negra estar num cargo de evidência, ela paga não só por ser negra, mas por ser brasileira, por ser petista, por ser de esquerda e assim por diante, né. Foi a minha saída do governo federal em 2008, estou me referindo a isso. E eu, ironicamente, quando posso hoje aqui falar de mídia, de comunicação, é um dos aspectos importantes, embora não seja por dentro da ditadura, mas é como resultado de tudo isso que acontece conosco até os dias de hoje, eu, ironicamente, agradeço quando posso publicamente à mídia por ter provocado a minha demissão do governo Lula, dando relevância a fatos inverídicos, né, agradeço porque foi a primeira vez que eu pude estudar. Eu fiquei cinco anos desempregada, logo, me tornei estudante, né, que ali já tinha sido muito tempo antes, a vida toda, mas eu, quando fui para o governo Lula em 2003, eu interrompi o doutorado, passou seis anos, quando voltei, a PUC não aceitou o meu retorno no mesmo pé em que eu saí. Eu já estava me encaminhando para pesquisa, a PUC me fez retroagir, então eu prestei seleção e passei quatro anos estudando, olha só. Então, faz de valer os conselhos das avós e dos avôs, né, a Males que vem para bem, né, em meu caso, eu aproveitei embora a história, o porquê, né, de só estudar por quatro anos, não, a justificativa não foi lá muito aceita e não tem que ser, né. Bom, hoje, não sei se hoje, mas eu vi hoje, saiu a publicação da Perseu, a revista Teoria Debates, com foco na ditadura, uma reflexão crítica sobre a ditadura militar, sobre vários aspectos, e eu escrevi um artigo que dei o nome seguinte, para alguns essa primeira fase fará bem sentido, para outros pode ser uma informação, né, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Dois pontos, os perigos e as descobertas vivenciadas pela população negra durante a ditadura militar, né, e eu começo, não é um tema de estudo contínuo, meu, né, eu estudo políticas públicas de igualdade racial, meu doutorado foi uma linha do tempo em relação a como que as políticas públicas de igualdade racial se constituíram no Brasil, e a pergunta, a época, quando eu fiz o doutorado, foi pela segunda vez, foi 2008, 2013, a pergunta, no auge, né, governo Lula Dilma, e a pergunta feita por mim era se era possível falar, afirmar que houve institucionalização das políticas de igualdade racial no Brasil. considerando que eu peguei um período largo para pesquisar, os anos, o ano inicial marcante do estudo foi 1986 e o final 2010, então isso vai para mais de duas décadas, e 86, finzinho, né, da informação oficial do fim da ditadura militar, né? Por que 86? O movimento negro brasileiro, que nas rodas aparece a informação de que sempre corre atrás do prejuízo, eu comecei dizendo que não, né, porque em 86, o movimento negro unificado fez uma convenção, que tirou uma declaração denominada, é, declaração aos constituintes, então, dois anos antes, é uma prova de que a gente tem que parar de dizer que corre atrás do prejuízo, dois anos antes da revisão constitucional, o movimento negro lança essa declaração, uma declaração tipo bula, né, da sociedade brasileira, é preciso tais e tais e tais questões no campo da vida política, na política pública, para que a população negra venha a ser cidadã em 1988, a partir da revisão constitucional, né, e a primeira frase dessa declaração é já um bom alerta, a primeira frase é assim, o sentido é o seguinte, sabendo que corre o risco de acontecer a revisão constitucional sem tratar da questão racial de maneira devida, aqui vai a bula, né, e essa declaração lida hoje, mais de 30 anos depois, ela é ainda muito atual, embora muita coisa tenha acontecido por indicativo, não só dessa declaração, mas de tantos outros fatos históricos. E no artigo, o artigo atual que eu escrevi, eu parto de uma seguinte premissa, é importante que o Brasil cada vez mais assuma o racismo existente e assuma a importância de alteração dessa realidade nefasta, esse é o ponto de partida. E aí vem a pergunta, né, a pergunta não, vem a reflexão. O professor Kabengelê Munanga, um africano tornado brasileiro, de esquerda, um cara muito presente na nossa vida, o Kabê deu uma entrevista em 2010, se não me engano, para a Fundação Pessoa Abramo, e o nome da entrevista é uma frase que ele utilizou, que é uma frase bombástica para a sociedade brasileira. Ele afirma que o racismo brasileiro é um crime perfeito. E aí ele justifica por que é um crime perfeito. Por quê? Considerando avanços na vida política, hoje em dia, institucionalmente, se reconhece que o racismo existe. Inclusive, os governos Lula e Dilma muito contribuíram para isso, mas não só eles, impulsionados pelo movimento social, por uma sociedade crítica em relação à condição vivida por nós, população negra, na relação com a estrutura brasileira. O Kabê Galê, então, ele diz, é um crime perfeito por quê? O racismo existe, reconhecido institucionalmente, mas em qualquer roda, se você pergunta, você é racista? Ou, quem pratica o racismo? Esse lado da história não se desvenda. Então, o Kabê Galê contribui muito com essa reflexão, dizendo que é praticamente impossível, se nós seguirmos nessa pegada histórica de negação da história, é praticamente impossível a gente desvendar o crime, porque tem ação, mas não tem sujeito da ação. E aí ele nos leva a refletir de maneira, entrando pela porta da frente da vida política. E, ainda no texto, na parte inicial, eu coloco que, se a sociedade brasileira é historicamente racista, dentro dessa lógica do crime perfeito, a esquerda e os setores progressistas da sociedade também o são. Mesmo que nós tenhamos grandes nichos de busca de democracia, contribuições ímpares, como foi a contribuição de Florestan Fernandes, como foi a contribuição de Otávio Iane, como é a contribuição de Marilena Chauini, como é a contribuição desse povo que está aqui nessa mesa e desse povo que está aqui nesse auditório. Enfim, ninguém está negando o exercício de construção da democracia. O que a Benguelê estimula e eu sigo e tantos outros seguem é trazer a reflexão de que a ação precisa ser tão contundente quanto o crime, porque, senão, a gente não sai do lugar. E aí eu trago três pensamentos importantes. Um, de Negro Bispo, Antônio Bispo, quilombola com uma contribuição filosófica, uma contribuição política muito importante, falecido o ano passado. Este, não por ataques da ditadura, morreu por doença. e o Antônio Bispo diz o seguinte, que nós padecemos no Brasil de um apagamento histórico sem dimensões. Não dá para medir o resultado nefasto deste apagamento histórico e que este apagamento, a forma de diminuir a sua força é pela educação étnico-racial, é pela ação com as comunidades nacionais, é pela atenção à juventude negra morta ao arrodo, enfim, é pôr a mão na massa. Aí vem também Lélia Gonzalez, também já falecida, também por motivos doentes, vem Lélia Gonzalez, Lélia Gonzalez de Carlos Rosenbalg, num livro, num livreto, um livreto de 1982, que se chama Lugar de Negro, foi hereditado agora pela editora Zahar, pela sua importância. Neste livro, aliás, este foi o primeiro livro que eu li que eu encontrei menção à ditadura militar e à questão racial, porque não se encontra facilmente reflexões sobre esse tema com enfoque crítico, com enfoque pondo o dedo na ferida. Mas a Lélia e o Rosenbalg, neste livro chamado Lugar de Negro, que está entre nós desde a ditadura militar, colocam a afirmação de que na sociedade existem lugares, por isso o livro chama Lugar de Negro, e que enquanto o Lugar de Branco, genericamente falando, são as mansões, os bairros com saneamento, os jardins, o Lugar de Negro são os cantões. É esse o sentido que Lélia coloca no seu livro lá de 82. E tem uma escrita nova de 2014 para cá que começa a circular entre nós, que não é nacional, a pesquisadora chama-se Chimamanda, ela é nigeriana, cujo título do livro é um livro também de fácil leitura, um livro curtinho, o título é O Perigo da História Única. E aí a Chimamanda, falando da partida da Nigéria, mas serve para o Brasil como uma luta, diz o seguinte, quem é que conta a história? A história vivida por todas é contada e registrada por quem? Certamente a história do Brasil não foi contada pelos escravizados, assim como também não foi contada pelos indígenas, ou não foi contada pelas mulheres, ou não foi contada pela população LGBT. A história do Brasil é contada pela visão europeia, o Brasil foi descoberto, é assim que os mais velhos aqui aprenderam na escola, e a partir daí a fake news existe desde 1500, não é a de hoje. Então, juntando essas ideias desses pensadores que eu trouxe aqui, eu também destaquei no texto a figura de Abdias do Nascimento, né? Sim, então, meu pai, olha só, milhão, que pátria com a gente. Eu destaquei a figura de Abdias do Nascimento e de Lélia Gonzales como dois pensadores importantes que participaram do processo da construção do inventamento crítico à ditadura militar, mas pouco aparece. Entre tantos, Hamilton Cardoso que se suicidou, era jornalista, né? E assim por diante. bom, não dá para seguir mais, né? O preâmbulo foi grande demais, mas enquanto eu ouvia o Emiliano, eu lembrei de algumas passagens midiáticas com a questão racial que ilustram este quadro que eu estou trazendo aqui. E eu poderia falar da ditadura de maneira mais ampla, né? Eu sou da área de humanas, eu leio como todo mundo que pesquisa, eu leio de tudo, mas eu resolvi focar nesta fala que eu estou trazendo aqui justamente porque nós temos que desvendar o crime, né, gente? Então, tem que trazer onde quer que cabe, né? E aí, em relação à mídia, eu me lembro na história brasileira o emblemático o nascimento do Movimento Negro Unificado em 1978, o arco de criação se deu nas escadarias do Teatro Municipal, ali no centro, no centro nervoso, no centro antigo de São Paulo. E uma motivação para aquela, aquele ato e todo todo o enredo de debates do movimento negro que trouxe a agenda histórica e está entre nós até hoje e hoje não é mais a única entidade nacional ou a entidade nacional dos anos 70, tem muitas outras, mas tem sua importância. Tem uma foto, página, primeira página do jornal, uma manchete, o caso do Robson, um negro que foi morto pela política desse tipo de cena que acontece todo dia, que, ah, pensei que fosse, mas aparece a situação do Robson, eu esqueci o sobrenome agora, mas ele tem nome e sobrenome, e negros acorrentados nos anos 70, ditadura militar, negros acorrentados numa fileira com a polícia, uma ação da polícia, e isso em torno do caso Robson. Esse caso marcou a criação e o incremento, a criação do MNU e o incremento do debate racial dos anos 70 para cá, né? O Emiliano citou Júlio Mesquita, eu, desculpe, mas eu, não vou ter que contar, mas termino com isso, tá? Eu, quando ministra, 2005, anunciado lembrado disso, as conferências, né? O que se coordenou, as conferências gerais do Brasil, em todas as áreas da política pública, a partir da Secretaria Geral da Presidência da República, e eu coordenei a conferência, a primeira conferência nacional de promoção da igualdade racial. Uma estratégia que nós adotamos foi visitar os principais jornais do Brasil, né? Então, tem muitas histórias, eu vou contar apenas uma, né? Em São Paulo, fomos, então, a Folha de São Paulo, quem me acompanhou foi Gilberto de Menstein, foi me dar retaguarda, porque, depois, e assim, o enredo com os donos do jornal, não era com jornalistas, era com os donos do jornal, né? O enredo era falar sobre a importância de políticas de igualdade racial no século XXI, porque Florestan Fernandes e Roger Bastidi já tinham denunciado isso, teoricamente, lá em 1955. Tem um livro de 1955 deles que diz que, eu não me lembro exatamente a palavra agora, mas dá um sentido assim, de que era uma vergonha não ter política de igualdade racial no Brasil, nas palavras de Florestan e Roger Bastidi. Então, na conversa com os donos do jornal, era alertá-los, olha, gente, a história pode ser recontada, embora, né? Bom, eu fui ouvida por uma hora, pergunta, na sala estava eu, Gilberto de Menstein, era o mais velho, era o mais quita, O mesmo que você ficou, né? Nos anos 80? 80 não, desculpe, 2005. É, era o mais velho, da família era o mais velho, né? Aí, me ouviu atentamente, fez propostas, tal, mas, o crime perfeito acontece. Na hora de eu sair da sala, ele, muito atencioso, me deu um abraço, apertou a minha mão e olhou profundamente nos meus olhos e me disse, onde foi que você aprendeu a falar tão bem assim? Obrigada, gente. Tchau.